E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje basicamente a gente vai fazer mais um vídeo de resolução. A última resolução que eu fiz aqui no canal foi 700x720, vocês tiveram um apoio muito grande e muitas pessoas curtiram bastante aquele tipo de conteúdo e mano, eu literalmente adorei também fazer ele, entendeu? Decidi fazer uma resolução diferenciada, uma resolução que eu curti jogar com ela, entendeu? E se vocês quiserem criar ela, no painel da NVIDIA você vem aqui em mudar a resolução, personalizar, entendeu? Aí você vai clicar aqui em criar resolução personalizada e você vai colocar aqui ó, 800x720, mano. Essa resolução é uma resolução muito boa, beleza? Ela aumenta o FPS de vocês que jogam o FPS mais baixo aí. Além disso mano, ela é uma resolução que estica bastante a tela e por esse motivo acaba ficando mais fácil de acertar o HS nos seus inimigos, entendeu? Galera, e se caso vocês quiserem participar do sorteio do vídeo de hoje, é muito simples, é só você deixar o likezão no início desse vídeo aí, beleza? E se caso mano, você não for inscrito aqui no canal, mano, se inscreve porque a gente tá quase batendo 17 mil inscritos e quando a gente bater 17 mil inscritos eu vou fazer algo especial aí para os senhores, beleza mano? Então é o seguinte rapaziada, para participar é só você deixar o like, assiste esse vídeo até o final, beleza? Achou alguma coisa interessante, uma fala interessante? Vai lá e comenta, beleza rapaziada? Porque tem muita gente que tá comentando só o número aqui do canal, não tô curtindo. Então, mano, assiste o vídeo até o final, tá ligado? Vê uma coisa que você achou interessante aí, né? No meio da partida, no meio do game. E a gente jogou com um time de youtubers, mano, vocês vão entender tudo certinho. Mano, nos próximos vídeos vai sair, acompanha o canal, esquece, vamos lá para o vídeo que tá muito top. Tua, 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 tua. Tô bem, tô bem. É a mesma da última, velho, a mesma da última. Vamos fazer essa jogada aí. Galera, deixa o likezão, se inscreva no canal, se você não tem inscrito ainda, beleza? Ativa o sino de notificações, que é muito importante. E bora lá, pai. Vamos ganhar essa partida aí, mano. Tem que ver se essa resolução aí vai dar um... Não, não é outra. Caverna. Tem um caverna. Tem um caverna. 3, 3, 4. Olha lá. Esse cara tá a zero. Caverna. Palácio. Também do palácio. É, tá, guys. Palácio, caverna. Boa. Batatinha. Nice, batatinha. Palácio. Palácio, palácio, palácio. Chegou. Boa, batatinha. Que isso? Meu Deus, batata. Cabecinha, palácio. Batata, bala tensa. Palácio. Palácio, 28. Cuidado que eu ligo aí. Acosta, caverna. Boa. Caverna, caverna. CT, CT. Corre, liga, velho. É seu, Zinho. Ah, não, bom é nosso. Batatinha é seu, batatinha. Ah, mas aí eu tô errando tudo. Calma que vocês estão sem bala, velho. Vocês estão só atirando. Boa, batatinha. Que isso? O batatinha. Ah, não. Agora o batatinha mereceu uma faca, velho. Esse aqui é só uma galá. Matei três. E aí todo mundo, cara. Eu confio. Você gosta aí, então? Ah, vai lá, sim. Beleza, tô virando. Esse foi o Acero, será? Não, calma, calma. Peguei pra lá. Boa. Mais boa. Eu me abro. Mano, eu tô voltando lá pra B, velho. Tem rato, tem rato, 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 rato. Ai, caramba. Mais um rato, galera. Não dá essa. Peguei. Tem mais. O último tá com dez de vida, vinte de vida por aí. Eu tava na caverna, não tava, não? É. Deve tava na B já jogando, velho. Será? Você é que é lá também. Ei, não, hein. Tá não, tá não. Tá, tá. Boa, rapaziada. Nice. Tem rato ainda? Ai, 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 ai. Meio, meio, meio. Tem caverna. Tem rato ainda, velho. Rato ainda. Peguei na top aqui. Tem caverna e palácio, Brasalão. Paguei palácio. Rato, rato, rato. Rato menos dezenove. Cadê essa? Calma aí, calma aí, calma aí. Tetras, tetras, tetras. Tô com 15 de vida. Calma aí, calma aí. Peguei tetras. O último tava rato, velho. Hum, tem tempo. Tá onde? Eu não escutei ele antes. Só vou escutar os caras na caverna. Fazer a gaia e ia tudo ser o resto. Puxou. Primeiro foi do Batatinha. Calma, Batatinha. Calma. Morreu um já. Ai, nossa, não vi o cara, velho. What the fuck? Calma, calma. Calma, calma, Estevão. Calma, Estevão. Tá aí em cima. Passa um dano, bomba já. Peguei um. Peguei. Ai. Peguei no pé. Caverna 2, tem um to jump. Pô, mano. Cuidado com o palácio. Não, vocês não deviam ter smokado, não. Os dois tá lá, se pára. Eu não. Acho que os caras que smokou, velho. Boa. Calma, calma. Calma que é nosso. Calma que é nosso. O cara deve ter palácio, velho. Palácio? Não sei. Não tenho certeza. Nossa, eu acabei com os caras. Acabei com os caras. Se tiver palácio, sai perto de ti, ô caral. Tá virando um B, velho. Eu acho que tá mais. Ah, tá aqui, ó. Boa, nice. Boa, velho. Boa demais, velho. É isso, cara. Nossa, acabei. Dá aquela recuadinha. Palácio, tecou. Tecou o palácio. Peguei palácio. Tem pra B. Ah, tetras, mano. Pra B não avançou, mas tem. Pode ter rápido. Tem tetras. Tinha mais um meio de AWP, eu acho. AWP ou Scout? Tão cuidado com o alto, velho. Peguei meio. Peguei meio. VB, VB, VB. Que padeiro! A palda é Scout! Vem com, vem forte, mano. Vem forte. Tem A pra caralho. Palácio, palácio. Tomou aqui embaixo. Tô uma merda. Nossa, mano. Foi mal, velho. um cara de mim foi mal velho depois tem que me ensinar essa smoke eu tenho quase certeza que você tem lá no seu canal nossa o lugar junto a falar estamos no pé velho em palácio tomou no pé também é muito errado pode ser que tenha rato também para ti o direito de direita esteve direita vamos calma 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 perdão tá vivo esteve o senhor que tava no forte ele tomou a ganha no pé o pixel bom ainda não bom mesmo tá bom rapaziada tá bom a passagem embora e tem uma saudaria nossa agora 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 ele vai chorar agora ele vai chorar agora ele vai chorar agora ele chorou nossa agora ele chorou boa é uma bala no cara ai ele vai chorar olha lá acho que ele tava que indico isso os caras os caras estão taldasso os caras estão mortos de ódio você está inventando o fato deles você está doido estou dando balavarada no tal do Cruz Kras Cruz Cruz Allen na Smog manda uma pra ele assim depois você vai eu só parei ele fica periferido bangou vai lá buscar o bombe lá na ui tá aí na liga mesmo pode ir embora é seu game é seu game que eu deixo no vídeo você fazer seu game eu deixo no vídeo então tá vai ver o que tu nunca viu na tua vida olha que isso o chão bombeado um jeito sinistro eu jamais vi eles estão fazendo barulho mesmo ele não espera por isso é a última coisa que ele vai pensar ó ó como eu vou puxando a rândula é que como ele vai ó o tipo aqui é na mão então ó cru, mas cadê o cara então ele pensando nossa esse guri foi pra B eu vou lá pra B mirar nele eu vou ficar aqui no mercado mirando nele ó como eu comia a mente dele olha lá olha lá o que que eu falei boa 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 parabéns conclusão finais aí pra vocês resolução boa entendeu ô cupim entreguei-se pá vai pá vai pá eu confio em você virar mercado e pá tá achando aqui meu cupim já ganhei ele nunca vai imaginar eu tá aqui ele vai vir tapete vai te matar vai vir tapete vai voltar de reda né vai agora que loucura não sei o que eu faço ó é puta ai que susto esteve o cara vai cupim vai cadê ele que tem azar azar que era aqui azar perdemos boa cupim tá de bobeira com os guri tá de bobeira ô cupim encerra esse vídeo da melhor maneira possível ó então gurizadinha vocês vão fortalecendo o like aí né vai dar um like pro guri vai se inscrever no canal e é isso gurizadinha só dá ali tem o Poglobal e o Pedro fica no AK não sei o o Zan o Zan o Mangumongó a gente tem um Pado tal do Global dois bombos mais homens é rapaziada deixa o like se inscreva no canal um pouquinho valeu falou e fui e aí a a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho